Um posto da polícia militar que fica localizado na estrada que liga Parnaíba à Praia Pedra do Sal foi apredejado por vândalos no último sábado. Esta já é a segunda vez que o posto passa por esta situação. Os policiais acreditam que a ação dos vândalos seja para tentar inibir a presença da polícia no local e que o último ocorrido, o motivo da depredação, tenha sido após a polícia fazer a apreensão de 5 kg de maconha na área. A polícia acredita que a revolta do traficante tenha sido o motivo da depredação. Porque aqui passam muitos indivíduos, infratores da lei, como eu já havia falado, foi pego um indivíduo com 5 kg de maconha dentro de uma sacola, Então a presença da polícia, de certa forma, ela incomoda para esse tipo de vândalos. Para quem mora nas proximidades do posto da polícia militar, acredita que com a presença constante dos policiais possa melhorar a situação na área. Invita dos bandidos, porque aí é bandido toda hora, de noite, aí não falta a gente fumando maconha, animota, com mulher, dizendo palavrão, a peste por ambação, isso aí. Perigoso, isso aqui é perigoso demais, isso aqui a gente anda porque vive e anda com fé em Deus. Já para quem trafega com destino à praia Pedra do Sal, diz sentir mais seguro com a presença da polícia militar. É muito importante, viu? Porque em primeiro lugar, segurança para a população da região, né? E em outra, para a gente, vai com a família, tudo a gente se sente mais seguro.